Olá pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para conversar com todos vocês. Um dos problemas que a gente mais vê com frequência é a falta de capacitação, principalmente no setor de hospitalidade, A e B de modo geral, de bares, restaurantes, hotéis, enfim. E como a gente desenvolve um trabalho já há um bom tempo de capacitação, principalmente em parceria com o Banquetasso, oferecendo curso de aproveitamento integral de alimentos, curso na área de bar, palestra, workshops, enfim, diversos eventos já foram realizados não só no estado do Ceará, como também fora. A gente tem a proposta agora de oferecer para todas as cozinhas do estado do Ceará a possibilidade de fazer uma capacitação para esses cozinheiros, para que eles possam exercer da melhor maneira possível a sua função nas cozinhas sociais. A gente já tem aproximadamente mais de mil e poucas cozinhas, vamos dizer que a gente tem uma média de duas pessoas por cozinha, a gente está disponibilizando ao longo desse ano de 2024 mais de duas mil capacitações. E essas capacitações podem acontecer juntamente com os nossos parceiros, que são faculdades credenciadas pelo MEC, que podem emitir certificados, e oferecer uma capacitação adequada, até porque oferecem cursos de gastronomia e de setores correlacionados ao setor de AIB. Então fica aqui minha chamada, a gente está sempre disponibilizando cursos, mas esse ano a gente vai ter o compromisso de abrir totalmente gratuito para todos os cozinheiros aí das Cozinhas Solidárias, as capacitações voltadas para o desenvolvimento da função das cozinhas sociais. Desde já eu agradeço o apoio de todo mundo que vem fortalecendo o banquetaço, e esse é um dos nossos compromissos para 2024. Vamos ajudar a capacitação a todos esses homens e mulheres que estejam desenvolvendo um trabalho sensacional nas Cozinhas Solidárias de todo o Estado do Ceará. Então, vamos lá.